E aí galera, WSR Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês mais 3 jogos grátis aí pra vocês poderem pegar no Playstation 4 ou no Playstation 5 galera, vai ter jogos no Playstation 4, vai ter jogos no Playstation 5, vai ter jogos bonitos, vai ter jogos bacanas, vai ter jogos completos e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês agora, beleza? Então se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, muito obrigado e um salve muito especial aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês o sininho das notificações pra que vocês não percam nada, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo! E para abrir a nossa lista aqui galera, nós vamos ter aí o primeiro jogo, se trata do Wine Finder galera, Wine Finder é um jogo de MMORPG online, 100% gratuito, 100% free to play pra que vocês possam pegar e jogar, onde você vai poder criar sua raça, seja ela um cavaleiro, um templário, um mago, você também vai poder criar diferentes raças como orques, humanos, elfos e se aventurar num mundo muito bonito, cheio de aventuras, cheio de monstros pra caçar vários tipos de quests, lembra bastante World of Warcraft pra quem jogou galera, quem jogou World of Warcraft nas antigas, Wine Finder lembra muito essa pegada de World of Warcraft, então eu acredito que se vocês derem uma chance, se vocês gostam principalmente desse tipo de jogo, vocês vão curtir e o beta dele está completamente gratuito e aberto para todos poderem jogar, tudo que vocês vão fazer galera é se cadastrar no link que eu vou deixar aí na descrição, só vocês clicarem na descrição, cliquem no link que vocês já vão ser enviados pra página, tudo certinho, tudo bonito pra poder fazer o seu cadastro e pegar a sua QI pra poder jogar diretamente no Playstation 4, então se você gosta de jogos de aventura, Wine Finder é o jogo pra vocês, então corram lá agora mesmo e peguem o jogo Wine Finder Seguindo aqui a lista galera, o próximo jogo disponível pra vocês pegarem no Playstation 4 e no Playstation 5 galera, trata-se do Star Trek Online galera, Star Trek Online Como o próprio nome já diz, é um jogo completamente feito e ambientado no universo de Star Trek, só que feito 100% online como um MMORPG galera, e você vai poder criar sua raça, seu personagem, seja de qualquer raça disponível na galáxia ou até mesmo uma raça nova, então você vai poder ser um humano, vai poder ser um vulcano, vai poder ser qualquer raça que você quiser pra se aventurar nos mundos e nas histórias de Star Trek Embora você vá ver muitas histórias que apareceram no seriado, você também vai ter histórias inéditas e aventuras completamente online e inéditas pra você poder jogar junto com seus amigos e sem a necessidade de uma Playstation Plus pra que vocês possam jogar online galera Então se vocês gostam de Star Trek, gostam dessa pegada mais espacial, sempre quis um jogo nessa pegada, Star Trek Online é o jogo pra vocês, então corram lá agora mesmo galera e peguem o Star Trek Online Seguindo aqui galera, o próximo jogo da nossa lista pra vocês poderem pegar totalmente grátis, totalmente na faixa galera, trata-se do Fallout New Vegas Galera, Fallout New Vegas é mais um daqueles jogos de Fallout, só que esse aqui é completamente feito e completamente ambientado em Las Vegas galera Então você vai ter a Las Vegas do mundo pós-apocalíptico pra que vocês possam jogar com diversas armas, diversos estilos pra você poder pegar Vocês sabem como funciona o universo Fallout, dispensa aqui comentários, é um jogo muito interessante com muitas missões, um mundo aberto incrível Só que infelizmente galera, esse jogo encontra-se disponível apenas para PC através da Epic Games Store galera Então tudo que vocês vão fazer é criar uma conta na Epic Games, pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular e baixar o Fallout New Vegas para sua biblioteca Lembrando que uma vez que ele tiver baixado, ele vai ser seu para sempre galera Eu sei que o jogo é específico e principalmente, não é pra todo mundo se tratando do PC, só que é naquela Vai lá, resgata, deixe na sua biblioteca, se um dia você comprar um PC ou se um dia o seu PC você arrumar e ele for capaz de rodar esse jogo A sua biblioteca já vai estar recheada de jogões Semana passada ela deu totalmente grátis o Death Stranding e agora já está dando Fallout New Vegas galera Já são dois jogos muito grandes para que você possa jogar assim que você pegar um PC Então corram lá, peguem na Epic Games agora o Fallout New Vegas Então é isso aí galera, como vocês puderam ver aí, peguem aí o Wine Finder, o link está na descrição do vídeo É só vocês clicarem no link, baixar e jogar Peguem também o Star Trek Online, eu sei que não é um jogo para todo mundo Mas vale pelo menos para você poder pegar, testar, ver se você gosta Parece um jogo divertido, principalmente para quem gosta desse universo mais geek assim de Star Trek Vai curtir, vai poder jogar Galera, eu acredito que vocês derem uma chance Vocês vão curtir demais Corram lá também, criem a sua conta na Epic Games para pegarem totalmente de graça o Fallout New Vegas Galera, lembrando que uma vez resgatado o jogo vai ser seu para sempre Eu sei que você pode não ter um PC agora Ou o seu PC pode ser que não rode o Fallout New Vegas Mas naquela galera, resgata, deixa a guarda de dinheiro na biblioteca No futuro, quando você comprar um PC ou quando você arrumar o seu PC Você já vai ter uma biblioteca recheada de jogos para jogar Beleza galera, então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova etapa da vida que a gente está vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza, falou Até